E aí, censuradas? Pra começar, eu queria dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou ateísta. Mas também não vejo problema nenhum se alguém pensar isso, porque é um grupo que eu admiro muito, assim, muito mesmo. Porém, eu tenho sim uma religião, que eu não vou citar aqui, porque não é o propósito do vídeo, e eu queria deixar bem claro que esse canal é laico. Então, eu vou trazer aqui informações de qualquer religião ou não religião, se isso for relevante pra comunidade LGBT. Porque, pra mim, os direitos humanos estão acima de qualquer coisa. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho de notificações pra receber os quatro vídeos que eu envio por semana, tá bom? Então, vamos pro vídeo! A homossexualidade já existia comprovadamente centenas de anos antes do cristianismo, do budismo, da umbanda, do candomblé, do islamismo, dentre outras várias religiões. Ainda assim, muitos seguidores dessas religiões se mostram absurdamente homofóbicos através de argumentos infundados, como, por exemplo, a homossexualidade não é natural. Queridos, se tem alguma coisa aqui que não é natural, é a sua religião que foi inventada, viu? Mas, enfim, eu tenho aqui no canal um vídeo específico rebatendo vários desses argumentos e mostrando como eles são inválidos. Eu vou deixar ele no card e na descrição desse vídeo pra vocês verem assim que esse aqui terminar, tá bom? Porque hoje eu vou falar de uma coisa mais alegre, que são as religiões que aceitam ou passaram a aceitar LGBTs. Porque ser LGBT não significa que você não possa ser religioso. Claro que também não tem nada errado em você não ser religioso, tá, gente? Deixa as pessoas com as suas crenças ou não crenças. Bom, mas agora vamos saber o que cada religião pensa sobre a homossexualidade? O protestantismo, por conta do seu princípio de livre interpretação da Bíblia, aderiu à teologia, inclusive, em 1960. A propósito, os primeiros países a liberar o casamento gay são de maioria protestante. Graças ao posicionamento progressista do Papa Francisco, líder da Igreja Católica, podemos ver uma mudança de postura também no catolicismo. Em um episódio recente, o Papa disse a um homem gay, Deus te fez assim. E afirmou que as pessoas homossexuais devem ser respeitadas. Inclusive, ele até pediu desculpas aos homossexuais pelas ofensas realizadas pela Igreja. Já o islamismo ainda sustenta uma postura bastante retrógrada em relação à comunidade LGBT, criminalizando esse comportamento e punindo até com morte em alguns países. Apesar disso, já surgiram grupos islâmicos fora do seu país de origem que defendiam os devotos homossexuais. Mas, como é de se esperar, eles foram rapidamente ameaçados e tiveram que se calar. Porém, existe uma mesquita em Paris que foi fundada por um muçulmano gay que abraça a diversidade e aceita a todos. No judaísmo, há uma divisão entre o lado ortodoxo e conservador, que abomina totalmente a prática homossexual, e o lado progressista, que é um grande defensor dos direitos humanos e das minorias, e permite desde 2007 que homossexuais se tornem rabinos ou rabinas e realizam até o casamento gay. O espiritismo é uma doutrina baseada na ciência e na filosofia. E eles acreditam que a alma não tem sexo. Sendo assim, a homossexualidade, a bissexualidade ou qualquer outra sexualidade dita não normal, é sim natural e deve ser respeitada. Eu até já indiquei um livro Espírita LGBT aqui no canal. Eu vou deixar ele aqui no card pra vocês assistirem ou também no link da descrição. Nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, sempre se observou líderes religiosos homossexuais e entidades andróginas e bissexuais. Talvez esse pensamento mais aberto seja por conta de não se tratarem de religiões monoteístas ou até por terem sido por um bom tempo predominantemente matriarcais. Apesar disso, alguns pais de santos proíbem o comportamento homossexual por achar que se trata de uma possessão. Para o budismo, qualquer tipo de atividade sexual é uma distração desnecessária, independente da sua orientação sexual. Porém, enquanto a parte oriental da religião considera homossexualidade como má conduta e karma, a parte ocidental evita julgar a comunidade LGBT. Há ainda alguns mestres que aconselham respeito à população LGBT. O hinduísmo fica bastante dividido em relação ao assunto. Enquanto para alguns, ser LGBT é um crime punível, para outros, a homossexualidade é apenas mais uma forma de amor. Vale ressaltar que a religião hindu possui deuses que mudam de sexo, histórias míticas tratando a experiência homossexual como algo natural e alegre, e ainda imagens de atos homossexuais esculpidos em seus templos. O psiquismo não tem ensinamentos específicos sobre a homossexualidade. Inclusive, na Sagrada Escritura Sique, não há nenhuma menção explícita sobre nenhuma sexualidade, inclusive a hétero. Porém, o objetivo universal de um psique é não ter ódio ou inimizade com qualquer pessoa, independente da sua casta, gênero, raça, cor, orientação. Ainda que alguns pregadores psiquis condenem a homossexualidade, os parlamentares dessa mesma religião votaram a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso porque o casamento no psiquismo é visto como uma união de almas. E a alma, claro, é sem gênero. Juche, a religião oficial da Coreia do Norte, gira em torno do culto aos seus governantes passados e presentes. E ao contrário do que muita gente pensa, não existem leis no país que criminalizem atos sexuais consensuais entre adultos e nem que proíbam a existência de pessoas LGBT. No entanto, de acordo com a tradição, indivíduos de qualquer orientação sexual não demonstram o afeto em público. E a homossexualidade ainda é considerada tabu, falando-se muito pouco nela. Então, a maioria da população norte-coreana não tem ideia de que existe uma orientação sexual diferente da hétero. Isso é possível porque, para quem não sabe, a Coreia do Norte é um dos países mais isolados do mundo. Então, eles praticamente não têm contato com o mundo exterior. O ateísmo é uma linha de pensamento que não acredita na existência de qualquer deus ou de vida após a morte. Para eles, tudo tem uma explicação científica. E as pessoas desse grupo, assim como nós LGBTs, sofrem bastante preconceito por parte de diversas religiões. É fato dizer que os movimentos LGBT e ateísta têm se mostrado grandes aliados nas suas reivindicações públicas pelo Estado laico e também contra o conservadorismo, andando assim de mãos dadas. É claro que eu não tenho como falar só nesse vídeo sobre todas as religiões do mundo, porque são mais de 10 mil. Mas, se vocês quiserem, eu posso trazer uma série de vidas como esse, falando de cada vez mais religiões, como, por exemplo, o mormonismo, as religiões indígenas primais, a religião chinesa. Lembrando que as religiões são formadas por pessoas diferentes, que têm opiniões diferentes. Então, não é porque a maioria dos adeptos de uma religião pensa de certa forma que todo mundo daquela religião pensa da mesma forma, tá? Não vamos generalizar, ok? A pedido da Acácia, que é uma inscrita aqui do canal, antes de terminar o vídeo, eu queria falar um pouco sobre as igrejas inclusivas aqui do Brasil, para caso vocês tenham algum interesse de conhecer. Elas têm crescido bastante aqui no país e pregam que a diversidade humana é uma obra divina. A primeira surgiu em 1998 e, atualmente, tem mais de 30 diferentes aqui no Brasil. Então, se você é homossexual e quer frequentar uma igreja que te aceite, que te respeite como você é, procura uma delas. Eu vou deixar uma lista dessas igrejas inclusivas nos comentários, tá? Não vai ser na descrição, porque nos comentários vocês também vão poder adicionar outros nomes de outras igrejas inclusivas e, assim, essa lista vai sempre estar crescendo, entendeu? A Cássia, se você quiser comentar no meu comentário aqui desse vídeo sobre a sua igreja, fique à vontade para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. E eu vou deixar também o link na descrição e no card de um vídeo que eu fiz com um casal de duas, que é outro canal aqui do YouTube, de duas meninas que se conheceram em uma igreja inclusiva. Elas contam um pouquinho disso lá. E, hoje em dia, elas estão casadas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela e se inscreverem no meu outro canal, que é o Vicky Fequenia Triste, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí